E aí ela chora. Por que chora? Porque ela gosta da filha. Qual é o nome da filha dela? Como que ela chama a filha dela? Nicole. Nicole, você tem certeza? Sim. E o que acontece com a Nicole se o homem levar? Leva embora. Leva embora, e aí? Aí vai perder. Perder? Perder o que? Perder a filha. E aí, o que acontece? Chora. Quem vai chorar? Minha mãe vai chorar, porque o homem pega a filha. E aí, o que ela faz com a filha? Pegar a filha do homem. Vai pegar? Vai pegar. Ela vai abrir a mão do homem e vai pegar a filha. E aí? Ela vai pegar no couro e vai colocar no carro. E depois? E depois nós vai embora. Lá. Sem homem. É? Depois tem... Deixa o homem lá fora. É? Sem nós. Sem eu. E o que depois acontece? Nós fica feliz. É? Sim. E aí é o homem, fica muito feliz. Sim. Obrigado.